Os dias passam e as horas passam e você é esperada Já que sou de ampli as posições e você está cantando a rocha As pessoas também me façam coisas positivas e você não sabe o que Os lados negativos e os políticos estão em sua cara e você não se importa Faça o que quiser com as dúvidas e você é esperada Faça o que quiser com as dúvidas e você é esperada Mata Vou ficar no seu dia Vou ficar no seu dia Vou ficar no seu dia Eu acho que você poderia ser mais perente E já se expandir e não se importar Até te omitir e prosseguir Pelo menos Tentar Se alguém tem que te pagar o preço E se não ser eu Faça o que quiser com as dúvidas e você é esperada Faça o que quiser com as dúvidas e você é esperada Faça o que quiser com as dúvidas e você é esperada Faça o que quiser com as dúvidas e você é esperada Faça o que quiser com as dúvidas e você é esperada Faça o que quiser com as dúvidas e você é esperada Faça o que quiser com as dúvidas e você é esperada Faça o que quiser com as dúvidas e você é esperada Faça o que quiser com as dúvidas e você é esperada Faça o que quiser com as dúvidas e você é esperada